É Yoshimura É mais porque ele tem muito abafador, sabe Christian? E tem muito amianto dentro dele e tem... E ele mantém o catalisador da moto embaixo Ele é só o slip-on, só a ponteira É uma bada de YouTube Tô gravando isso Caralho, tá um ruído arretado aí Acho que o capacete tá perto, velho A viseira Pode ser a interferência do motor Tô com medo da minha carteira cair, velho Mas o bolso na frente também é meio folgadão Tem, mas eu vou botar a camisa assim, ó, senta em cima dela Ele tá ainda ali no Keynote Ele vai ver o MADE Ele vai ver o escapamento dele Se compensa... Ok, o original Vou comprar o Yoshimura Vou comprar o Yoshimura Tá com a pista ligada, velho Tá parado a pista E aí E aí E aí O sapato combina com o que? A minha? A minha? O meu sapato É vento mesmo É ruído do teu capacete, velho No meu ouvido O caralho Empurra o microfone Mais pra cima O microfone deve estar muito pra baixo Tá bom que é assim mesmo Tá todo mundo reclamando que já era pra estar quinto pra caramba, velho Tá nada Tá duido, hein Tá um ventozinho frio aí Doideira da porra Só quente Mas um ventozinho frio A noite tá sendo muito fria, Christian É, pô É, porque passa a noite todinha Porra, a casa É, pô Não, 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 não! Tô copiando a linha aqui, pô, pagou, desligou teu, teu, agora, voltou, tá andando em cima da linha pra ver. Olha aí, ó, dojona, essa é zerada, velho, mas, Christian, vou dizer uma coisa a tu, velho, dule é foda, velho, é muito larga, bicho, pois é, velho, acaba pra estacionar, diga aí, velho. Não, moço, dá não, é uma confusão pra estacionar esse carro, bicho, a minha eu só tenho dificuldade porque a bicha parece um trem minhão, comprida que só a porra, velho, é longa demais. Não, moço, não dá não, eu acho que nem tem, tem? Pô, o cara deve se foder, velho. É, mas a Mega Q abaixo não tem ela grande não, velho, long bad não. A minha é 8, velho. Pô, o helicóptero, como bem baixinho, velho, não, velho, tá vendo ali na frente? Caraca, bicho, bora pro outro lado. Ó pra ali, velho. Aí, velho, bem baixinho, ó. Uh! Caraca, velho, tá filmando, é do repórter. Bora. Manzana. Entra aí, mexica da porra. Manzana. Manzana. Os caras demoliram aí a Winnes, tu viu? Estão reconstruindo. Acho que vão fazer outra, porque demoliram tudo, velho. Estão demolindo, assim, vamos, acho que aproveitar alguma coisa, mas até o terreno do lado vamos fazer, tá ligado? Velho, né, velho? Antigo. Cara, aconteceu alguma coisa, o helicóptero vai como tá baixo, velho. Caralho. Ó, moço. Dá chau aí, dá. Dá. Vai acontecer alguma coisa, viu, esse bicho, né? Vamos dar uma parada aí no posto, velho, pra ver. Para aí no posto. Vou, parei, já parei, ó. Caralho, o bicho é doido, velho. Aconteceu alguma coisa, velho. Meu irmão tá muito baixo, velho, ó. Caraca, meu irmão. Ele tá filmando lá atrás, tá ligado? Nessa empresa aí, ó. Essa é alguma reportagem importante aí, de desvio de dinheiro, alguma coisa. Porque ele tá filmando aqui. Ó, pô, pousou, velho. Pousou, Christian. Caralho, velho. O filha da puta... Não, pousou, não. Ah, não, pô. Ele tá filmando as linhas de transmissão, pô. Lá vai, ó. Tá vendo? Vai lá embaixo ele, ó. Acompanhando as linhas. Bora, simbora. Bora, se não abriu aqui, bora. Acelera. Engraçado que ele tava com uma câmera, visse, no bico dele, velho. Geralmente, ele... Isso aí, eu sei que... O outro que eu vi lá perto do Home Depot, Lá no North Cross, não tinha aquela desfiação lá, né? Era um cara do lado de fora, Com puta de um binóculo, velho. E o bicho, meu irmão, voava, Christian. Acho que se o cara esticasse o pé, batia no fio, velho. É, Vitor. É, é. Ele bota um cabo ligado no helicóptero, tu viu, vai? Fazer o aterramento no fio. Caralho, bicho. Meu irmão, velho. Ei, ele... A eletricidade tá passando lá, velho. Desliga, não. Não pode desligar? Pode não, Christian. Por isso que eles aterram o helicóptero pra não pipocar, tá ligado? Por isso que ele bota aquele cabo lá. Cheguemos. Entra aqui, viz. Bora. É, pô. Não lembra não daqui é? Não, daqui. Vou botar a moto lá na frente, na sombra. Ah, nossa, que é a moto, velho. Ai. Bom, cheguemos. Aqui, pra quem não quer, quem quer ver isso aqui. Label rate is 85 dólares por hora. A hora dele ali, ó. 85 dólares a hora. Beleza. Kelo Made. Esse é o cara. Falou, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.